Em Porto Velho, uma adolescente de 17 anos tentou assaltar uma pessoa, mas uma testemunha viu a ação e atirou na perna do criminoso. O compasso dele fuziu. Detalhes, ao vivo. John Silva, estávamos com saudade de você. John, boa noite. Olha, você viu que o garotão lá, depois de baleado, sendo socorrido pelo SAMU, os anjos do SAMU, ele fazendo o símbolo lá do, não vou dizer nem o que, que é para promover, promover o que não presta, né? Ele fazendo o símbolo, mostra lá a imagem dele saindo da ambulância ali, olha lá, olha o que ele vai fazer, presta atenção, olha o que ele vai fazer, o SAMU socorrendo, ele estava assaltando uma pessoa, uma testemunha viu e atirou, atirou na perna, era para ter tirado na cabeça, do dedão do pé dele, para ele não correr, não era? Do dedão. Vejam, lá vem ele, olha o que ele vai fazer. Olha o cínico, olha o cínico, olha o cínico, olha lá, olha, ele tem um palhaço, né, um coringa na perna, vem cá, aí quem tem coringa na perna ou palhaço é matador de polícia, tu mata ninguém, cachorro, tu mata ninguém, isso é para assustar os amigos, colegas, que é como está moral, já matei um policial, mentiroso, além de tudo mentiroso, Rafa, mentiroso, não tem o dinheiro para comprar uma bermuda, liso, só vive liso e fedendo, devendo ao traficante, aí matador de polícia, para chegar na delegacia, sou matadinho, que tu não mata nem rato, nem rato em casa, isso quando vem uma barata, vem cá, Michele, 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 microfone amarelo, Michele, este rapaz que acabou de descer da ambulância, ele diz que é matador de polícia, mas imagine, alguém tem algo assim, bem bonitinho para a gente fazer, que é uma barata, vou mostrar aqui como é que ele reage, rápido, o programa está quase acabando, isso, joga, vai, 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 foi rápido demais, não foi a reação, vamos mais uma vez, vamos lá, mais uma vez, ó, o cara, ele diz que é do CV, caneco velho, fica aqui, ele diz que mata policial, agora quando vem uma barata, ai, queima ou não queima? Queima! Que nojo!